Você tá fazendo carrinho? Não? Não, não, não. 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 E aí, gigante? Pô, Rosana. Você tá ligado que eu gosto muito de você, né? Eu também gosto de você, Fábio. Por que você tá dizendo isso? É estranho, esquisito. O que é que há, hein? O que é? O que é, cara? Que a gente... Ó, se liga, meu. A gente mora junto. A gente estuda junto. A gente sai de balada junto. A gente... Tem os mesmos amigos. Mesmos amigos. E daí, Fábio? E daí? E daí que já estão me chamando de paisão do gigante, tá ligado? Não... Na boa, Rosana, não leva a mal, não, cara. Eu não tenho medo de compromisso sério. Mas é que a parada tá... Tô rolando rápido demais, sacou? Como assim, rolando rápido demais? Rosana, parece que a gente tá casado, meu. Casado ao ponto que a gente tá até brigando, né? Desculpa. Na boa, eu não queria brigar com você, minha. Mas é que... Vem cá, desembucha logo. O que é que tá pegando, hein? Você tá me dispensando, é isso? Amelinha, visita pra você. Não quero ver ninguém, Raimunda. Ah, não? Tudo bom? Oi. Obrigado, Raimunda. Dá licença. Vem ver se você tá precisando de alguma coisa. Agora eu não tô precisando de nada. Você tá aqui... Senta aqui do meu lado, senta. Eu não queria que você criasse nenhuma expectativa, Amelinha. Eu só vim realmente pra dar apoio pra você e pra essa criança. Só isso. Apoio, Edu? Que apoio? Ajuda eu já tenho a Raimunda. Pra me sustentar eu já tenho meu pai. Eu não quero apoio. Eu quero você. É você que eu quero, Edu. É, mas você sabe que não existe essa possibilidade. Você lembra que eu te dei um prazo? Ele já tá esgotando. Essa chantagem não vai mais funcionar comigo, Amelinha. Ó, funcionando ou não, Edu. Se você não se casar comigo, eu vou tirar esse filho. Não vai, não. Eu sei que não. Eu conheço você. O medo que você sentiu quando teve sangramento provou que você quer ter essa criança. Não quero. Eu não quero. A Amelinha Mourão não vai ser mais solteira nunca. Bom, você é adulta. Você decide o que você quiser, mas... Acontece o que acontecer. Eu não vou me separar da Clara. E o que que tá acontecendo, Rafa? Pode falar pra mim. Olha, eu além de ser sua professora, eu sou sua amiga. Pelo menos eu me considero sua amiga. Eu não mereço sua amizade agora. Eu não mereço a amizade de ninguém. Eu falei com todo mundo. Eu falei com você, eu falei com os meus pais que me mandaram pra cá pra me tornar uma pessoa adigna de respeito. E todo esse sacrifício pra isso. Que isso, menina? Ei, você é uma garota inteligente. Uma aluna esforçada. Olha, Rafa, você sabe que você é uma das melhores estagiárias que eu já tive aqui? Não fica assim não, meu amor. O que que tá acontecendo, hein? Fala pra mim. Quando você souber, você vai me odiar, Clara. Eu vou decepcionar você. Você não vai me perdoar. Rafaela, você não pode ter feito nada tão horrível assim. Eu fiz. Eu fiz. Um acidente. Um acidente com o carro da parte. Você viu tudo, eu sei. Era eu quem tava no volante, Clara. Fui eu a responsável pelo acidente com a sua irmã. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei.